Aê, é o MC Amaral, é o DJ Malharo e o MC Tic, então vai segurando Você conhece o Malharo? Você pergunta e o motor do robôzão responde Pode passar o tempo que for, vão lembrar do meu nome Essa é mais uma fitada da minha tropa, tá aí Levando a realidade na voz do MC E tu vai prosperar, tendo fé e respeito E eu já perdi vários irmão, coisa que dói no peito Essa vida é muito covarde, até olho pro céu Faço o sinal da cruz, quem me protege é fiel Minha tropa tá formada, vamos partir pro baile Não esquece só o balão, eu que tô no toque da nave Eu tenho uma visão, que dinheiro é papel Mas segura a emoção, que ele nunca cai do céu Vamos pro bailão Elas querem condição E se os canais passarem, nunca pegam nada Toma o doque e habilita, que a nave tá quitada Vamos pro bailão Elas querem condição E se os canais passarem, nunca pegam nada Toma o doque e habilita, que a BM tá quitada É nóis, Malharo É tudo nosso Explogindo tudo É só sucesso Uai Você conhece o Malharo? Você pergunta e o motor do robôzão responde Pode passar o tempo que for, vão lembrar do meu nome Essa é mais uma fitada da minha tropa tá aí Levando a realidade na voz de MC E tu vai prosperar, tendo fé e respeito Eu já perdi vários irmão, coisa que dói no peito Essa vida é muito covarde, até olho pro céu Faço o sinal da cruz, quem me protege é fiel Minha tropa tá formada, vamo partir pro baile De uísque balançada, eu que piloto a nave Eu tenho a visão que dinheiro é só papel Mas segura a emoção que ele não cai do céu Alô, Malharo É tudo nosso, hein? Vamos pro bailão Que elas vão no chão E se os cana para nós nunca vai pegar nada E nas ideias desenrola, minha tropa é treinada Vamos pro bailão Que elas vão no chão E se os cana para nós nunca vai pegar nada E nas ideias desenrola, minha tropa é treinada MC Chique, MC Amaral Mais uma pedrada E nas ideias desenrola, minha tropa é treinada Música Amém.